Eu tenho promessas, para cada promessa tem um sim e um amém, promessas tem, está cheio de promessas para você, mas você precisa combater, perseverar, você precisa crer e continuar aí meu filho, firme! Eu tenho a promessa de Deus, mas agora eu preciso crer, eu preciso me impulsionar, eu preciso cooperar, eu preciso combater o bom combate, eu preciso batalhar pela fé, confiar que é um espírito resiliente, abrir mão de coisas que não ajudam, me encher da palavra, declarar a palavra, continuar credo, resistir, buscar Deus! Deus, eu estou num grande projeto e não posso parar, deixa Deus trabalhar na sua vida, coopera com Ele, batalha pela fé, combate o bom combate da fé, dê condições, se posiciona lá, levanta, vamos, vamos, vamos! Creia que Deus tem coisas incríveis para você e agora faça a tua parte, não para, não desanima, não se entrega aos problemas, às circunstâncias, por favor, não pensa tudo bem, a sua cabeça escolha seus pensamentos, não alimenta sentimentos negativos, rejeita o vitimismo, você não é uma vítima, você não é um coitado, uma coitada, você é mais que vencedor. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam, Ele vai te dar vitória. coopera com Deus, porque para cada promessa já tem um sim, um amém. Ded думa que, é possível dizer, se você receber o mesmo trabalho nas fa��면, Para cada promessa dos melhores tempos em Oho, atempre several anos sem Deus, O que foi, muda aőte a ideia do filme e ele vai dar, não seria já não roubadoras aíよう, sabe como se tus discretizações, seja bem majestimando o futuro, Acredite-se que precisa, faz making coisas DOGES foi extrem behind 있다 , isso porque antes do horse kabó, isso é um fim, O que é isso?